A ponta o car lacrimogênio, mora, fico adaptado Viciado em adrenalina e cheiro de pneu queimado Duvido que eles são bravos, sem escuro, sem a arma Para o jovem maringhelo, choque e corre Bota o caralho, você é pro lado da cara Bata o cigarro meu trio, bata o cigarro meu trio Bata o cigarro meu trio, bata o cigarro meu trio Bata o cigarro meu trio, bata o cigarro meu trio, bata o cigarro meu trio E aí família, geral calma um ponto aí, mandar um manejo pra eu e se Que é assim que nós movimenta, já é? Vem que vem então Calma meu pai se eu te mato no trio, já era, cê tá de Flamengo Mano, também vai ficar de maior, vou mandar não sou eu, que sustento Mas aí, é o drope, mas calma não tô pro imob Esse aqui é o primeiro drope que não sabe encaixar desse drope Mas vem, ah, não importa se é drill, mandando rimbo é o macho, ah Na verdade eu vou mandando rimba, sabe? Tipo anjo, tipo arcângel Mas calma aí, tá ligado? Olha só aqui, eu vou na verdadeira Mandando uma rimba que é sem vezeira, cê não vai, mas aqui nessa classeira Tipo um feneirão, cê não vai cair nessa peneira Peneira que deixa o curado de rima, cê sabe que a rima aqui é sem vezeira Mas não, calma, sabe? Pista ali, te quebra, rima sim Mano, não importa a regra, porque eu vou te fazer, sabe? Eu sou MC, pode voçar o ouvido, mas eu sei o quê, acho que vai cair Máximo respeito, Rocinha Ó, ó, fala que eu não encaixo no beat, é mas você tá de brincadeira Isso daqui é o microfone, só que isso é drill, então chama ele de furadeira Cê tá ligado, parceiro? Isso daqui hoje não é a peneira Só que cê tá ligado que é o capricho e agora não é Rocinha e também é Pereira Tudo que você quiser cê sabe que eu estigo, tá ligado sem desafio O que eu faço é refeitar do Flamengo, o que eu faço é rap desde cedo Então tá ligado, mano? Fala merda é o que você se sujeita Que nem se você é na batalha, não é isso aqui Hoje não é essa peita, pode ser boa jax em Amsterdã Que o drope não tá de bobeira Em Amsterdã você toma Heineken, aqui você toma o furo da peneira Que você tanto falou, será que agora ele encaixou Dentro da mente agora, de repente mano, eu acho que você repensou E é isso, primeiro round daquele jeitão, família Cês ouviram a rima dos MC, mano? Rapaz, a gente tá chegando agora, vem chegando aqui pra frente, mano Vem chegando, vem chegando aí, rapaz A gente já tá aqui pra frente, chega o mar pra frente Cê ligou pra dar espaço pros adultos que tá chegando Daquele jeitão, fala tudo E é isso, daquele jeitão, cê ligou pra os aliados Cês ouviram a rima dos MC, mano? Gritou pra um, grita pro outro Barulho do Sapa, que é chapa, grampé, família Cês é desmerecer ninguém, família, daquele jeitão Barulho do Sapa, que é chapa, Lucas Pelli, família Lucas Pelli, família Grampé, família O UUH Groupião a zero, solta F spll Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero vc, quero vc Quero vc, quero vc Bata esse cara no drepo Vc, vc, vc Cê falou da minha perna, então respeita Que eu lembrei do Zig Marley Só que você hoje apanha igual o Bob Sua mente sai daqui zigue-zague Isso daqui é o que eu vejo Te bater sabe eu consigo Olho pra tua camisa, o meu patrocínio é a minha alma Meu patrocínio é sozinho Só que isso aqui não é jazigo Tá ligado mano, eu bato sem dó O efeito que entra atualmente É ter essa porquê, cê fica igual dominó Isso que eu falo pra tu Tô dominando e eu não sou gentil É, tendo o cú te danindo Que essa porra é rap de verdade igual no Brasil E aí, 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 aí Vem, vem, vou, vem, vem Vem, 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 vem Mano, eu tô ligado, sabe que é sem dó Mulher que chega, falou de dominó Mas calma, cê atirou a pireira Cê esqueceu quem riu de morrer melhor Mas calma, cê te quebro Mas não é bug, mano, em cima da batida Pode vir, vem se nós passa Se eu tô rimando, eu acabo com essa vida Tipo marmita, vai calma, olha só Eu te quebro, mano, sabe que identifica Sempre rima, não é sim, pode falar, mano Olha só, cê é bem, tá na pista Eu não falei da feita Olha só o que eu vou dizer Quando cê olhar bem mais que a feita É o hip hop que cê vai aprender Mano, ah, cê fala de consultor Sabe que eu vou no improviso Pode chegar e pisar Só que eu sou o prendeiro Não esquece quem fez o contrapiso Marulho pra essa batalha, família Mas é isso, meus aliados Vamos passar a energia pros MC Os MC tá podendo passar boas rimas pra vocês Sim, ligou meus aliados Mas é isso, cês ouvindo meu irmão dizendo em cima Gritou pra um, grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Lucas PL, família Se eles mereceram ninguém Tão aquele jeitão, família Barulho só pra quem achou que foi Dropeia, família Isso é um negócio legal Dropeia pra praça